Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam tendo um bom horário do almoço, tá? Espero pra galera que tá vendo esse vídeo enquanto ele estiver saindo, o pratinho de vocês esteja uma delícia, que vocês estejam ali comendo um bom... Deixa eu pensar aqui... Um bom parmigiana. Parmigiana é um bom... É um bom prato. Vamos falar de Atlético, vamos falar de Furacão, que a gente tá aqui pra isso. E a gente tá prestes a começar o Campeonato Brasileiro, né? Não é segredo pra ninguém que domingo, se eu não me engano, 4 da tarde contra o Cuiabá, o Atlético inicia essa jornada no Campeonato Brasileiro, que tende a ser uma jornada, como eu sempre afirmo pra vocês aqui, muito difícil. Mas paralelamente a esse sentimento, a essa sensação que vai ser um campeonato muito difícil, eu entro no Campeonato Brasileiro também extremamente confiante. Extremamente confiante na fase que a gente vive, extremamente confiante no background que esse elenco tem, tanto questão de comissão técnica quanto questão de diretoria, confiante no próprio elenco. E eu tô aqui exatamente pra exaltar esse elenco, que eu acho que o Atlético... Se pegar os 11 jogadores, tem entre os 5 ou 6 melhores times da competição. Se você abrir pro elenco, ainda existem algumas brechas que o Atlético vem buscando suprir. O Atlético vem buscando fazer um banco cada vez mais forte, e até mesmo buscando jogadores pra serem peças titulares ali do furacão ao longo da temporada. Mas olhando pro elenco que já tá aqui, olhando pro grupo que já tá aqui, eu tentei separar 5 nomes que eu acredito que tem tudo pra fazer um Campeonato Brasileiro de muito destaque, 5 nomes que tem tudo pra fazer um Campeonato Brasileiro de muita força, que vão ser peças desequilibrantes pra gente ao longo dessas 38 rodadas, e que lá no final do Campeonato Brasileiro, quando tiver aquilo, eleição do Campeonato Brasileiro, a gente vai ver esses caras entre os melhores da competição. Por serem jogadores muito bons, por estarem vivendo momentos muito bons, e por fazerem parte desse grupo que a gente, ou pelo menos eu, confio tanto. Beleza? Então vem comigo com a lista que começa com o número 5, né? A gente vai do número 5 até o número 1. E o número 5 eu quero falar sobre o Christian. O Christian que ainda é jovem, tá? O pessoal bota o Christian, ah, mas o Christian, pô, tá aí há muito tempo. 2020, 2021, 22, 23, 24. A gente tá indo pra quinta temporada do Christian, junto ao grupo principal do Atlético, e a gente sabe que foram temporadas de muita irregularidade, a gente sabe que foram temporadas de muitos altos e baixos, a gente sabe que foram temporadas onde a gente já teve um protagonismo muito grande do Christian, e paralelamente a isso a gente já teve um Christian muito tempo fora por lesão, em alguns momentos até no banco. Mas eu acho que, por tudo que fez na temporada passada também, é um Christian que tende a viver um momento de mais brilho. Acho que é um jogador que consegue ser uma peça extremamente competitiva, de duelo, de transições, de pressão, mas um jogador que também consegue ser cada vez mais uma peça criativa, de encontrar soluções, de indicar caminhos, de aproximar o Atlético do gol, seja criando jogadas, seja finalizando jogadas, isso tudo com uma dinâmica muito legal. Isso tudo com uma dinâmica de estar sempre se movimentando, estar sempre tocando na bola, vai pro lado esquerdo, vai pro lado direito. Nesse 4-4-2 do técnico Kuka, o Christian, ele acaba tendo uma funcionalidade ali muito interessante, de sempre ser essa formiguinha, esse motorzinho. Acho que não é aquele cara criativo quanto o Zappelli, acho que não é aquele cara defensivo quanto o Eric, e nem é aquele ritmista quanto o Fernandinho, mas acho que ele tem um pouquinho da qualidade dos três, o que forma um grande todocampista. Então aposto muito em um grande campeonato do Christian, e óbvio, torcer pra que as lesões não atrapalhem o Christian daqui pra frente. Aí você tem outro jogador que eu gosto muito desse meio campo, eu aposto muito nesse meio campo do Atlético, com o Fernandinho, o Eric, o Christian, o Zappelli, acho que é um setor de muito protagonismo. E eu cito agora o Eric, que foi um jogador já, que já despertou interesse de tantos e tantos clubes na temporada passada, pra essa temporada, né, o Inter, o Corinthians, times que queriam realmente desembolsar uma quantidade de grana muito alta pelo Eric, porque o Eric eu acho que ele chama atenção pela quantidade de gols, né. Um jogador que faz muito gol, um jogador que pisa muito na área, um jogador que ajuda a construir vários resultados. Eu tava conversando com um amigo de São Paulo, e ele até falou, o Eric é o Paulinho dos tempos modernos com menos grife. E eu acho que isso cria todo um hype, isso cria toda uma atenção ali pro Eric. Só que o que me chama atenção do Eric, e o que faz eu comemorar em relação ao Eric, que é um Eric que tá voltando a ser uma peça defensivamente muito consistente. O Eric tá voltando a ser uma peça defensivamente muito acima da média. E eu acho que isso é o que mais me chama atenção ali em relação ao Eric. Porque atacar ele faz muito bem, vai marcar gols, vai dar assistência. Mas se ele consegue juntar esse lado de chegada na frente, paralelo a uma sustentação defensiva, já que é esse cara com mais características defensivas no meio do Atlético, acho que ele vai voar e vai fazer um grande campeonato brasileiro. Número 3, Lucas Esquivel. Pra mim, o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro hoje, tá. Não tem Ayrton Lucas, não tem Vinha, não tem Piqueires. O Esquivel, ele é... Ele é o jogador que ele se recusa a errar, né. Se eu pudesse criar um slogan pro Esquivel, seria basicamente isso. O jogador que se recusa a errar, o jogador que tem um nível de assertividade muito grande em basicamente tudo. É muito difícil você ver um Esquivel não, assim, não conseguindo fazer o que ele se propõe a fazer. É basicamente isso. Ele quer chegar no fundo e cruzar uma bola? Ele vai chegar no fundo e cruzar uma bola. Ele quer construir desde a origem um lance? Ele vai construir desde a origem um lance. E acho que é cada vez mais um Esquivel influente no jogo do Atlético, até pela melhora em relação à pubalgia do jogador. e até em relação a essa capacidade de chegar à frente, até em relação a essa capacidade de atacar o espaço. Acho que é um Esquivel cada vez mais completo, acho que é um Esquivel cada vez mais desequilibrante. Então sinto que tende a ser o Campeonato Brasileiro do Esquivel. Chegou na reta final da temporada passada, já foi muito bem no último Campeonato Brasileiro, mas vejo mais potência nesse momento. Aí a gente vai para os dois primeiros. Peço para que se deixe o like, se inscreva no canal e lembre da KTO, a nossa patrocinadora, a melhor casa de apostas do Brasil. Rapaziada, o número 2 vai ser Gonzalo Maestrani. Ah, Thiago, mas você está pegando um perfil de jogadores mais jovens, agora vai no jogador mais experiente, como Maestrani, para botar como esse possível destaque, essa peça que pode desequilibrar ao nosso favor? Sim, cara, acho que o Maestrani é realmente uma peça que nos ajuda construindo os resultados, porque tem muito gol. Acho que o Atlético tem um dos principais atacantes do futebol brasileiro, assim, sem sombra de dúvidas. Um jogador que tem muita capacidade de finalizar, um jogador que tem muita capacidade de... Pô, está todo momento botando a bola dentro do gol. A gente está vendo um lado do Maestrani muito interessante, que eu acho que qualifica ainda mais o nível do jogo dele, que é um Maestrani com muita capacidade de construir jogadas, um Maestrani com muita capacidade de criar chances, um Maestrani com muita capacidade de participar do jogo. É um Maestrani cada vez mais influente. E acho que tende a ser um dos destaques da posição no campeonato brasileiro. Já falamos de quatro, deixa seu like, deixa essa listinha aqui. Agora a gente vai falar desse principal nome, desse jogador que eu acredito muito, desse jogador que eu confio muito, que pra mim é o melhor jogador do Atlético, que é o Bruno Zappelli. A gente tem, no momento, no futebol brasileiro, quase que uma crise de identidade dos camisas 10, né? A gente tem muita gente que é colocada nessa posição que não é um camisa 10, é um meia que pisa na área, que tem algum bom chute, que bate bem bola parada. Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, enfim, vários jogadores. Mas aquele camisa 10 encantador, mas aquele camisa 10 desequilibrante, mas aquele camisa 10 que pega um lance e transforma em arte, poucos têm. Cruzeiro com Matheus Pereira, Inter com Alan Patrick, e o Atlético com Bruno Zappelli. Bruno Zappelli, ele até ser, assim, afastado por causa da virose e do problema estomacal, ele vinha conseguindo ser esse jogador extremamente encantador. Ele vinha conseguindo ser esse jogador, cada toque na bola do Zappelli tem magia, cada toque na bola do Zappelli tem mais brilho do que basicamente todos os meias do Campeonato Brasileiro e paralelamente a isso vem conseguindo ser efetivo, paralelamente a isso vem conseguindo ser agressivo, vem pisando na área, vem entregando gols, vem entregando assistência, vem entregando pré-assistência, que é algo que o Zappelli faz muito bem. Então é um sentimento que o Bruno Zappelli ele cada vez é mais completo. Um jogador que o Atlético já recusou propostas milionárias pelo Bruno Zappelli sinto que a gente vai ter o Campeonato Brasileiro do Bruno Zappelli. Se você, assim, dê a bola pra ele, botar ele numa posição de privilégio pra ser esse arco do time do Atlético pra Canobel atacar espaço, Mastriani, Pablo, Esquivel, Godoy, até mesmo o Christian pisando na área, até mesmo o Eric pisando na área. Assim, eu acho que o Atlético vai fazer um grande campeonato porque é o arco perfeito. Zappelli e Fernandinho ali no meio do campo é uma capacidade técnica ali que poucos times têm. Se algum time tiver, os jogadores que interagindo, que trocando, tendem a fazer um campeonato brilhante. Então, assim, minha aposta pro Atlético no Campeonato Brasileiro é em relação a Bruno Zappelli. Tá bom, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço.